Vídeos com licença Creative Commons monetiza? Hoje eu vou te explicar tudo sobre os vídeos Creative Commons, vou te explicar sobre a monetização e vou te ensinar de forma correta como você deve utilizar os vídeos com a licença Creative Commons. Olá meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Mari, estou aqui para te ajudar a criar o seu negócio online no YouTube. Primeiro você deve estar se perguntando, mas o que é Creative Commons? O Creative Commons é uma licença que um proprietário, o dono de alguma obra, de alguma música, de algum vídeo, dá ou autoriza a um terceiro o poder de utilizar o seu próprio conteúdo. Ou seja, ele é o dono de algum conteúdo, mas ele está autorizando a reutilização da forma que um terceiro quiser usar, bem seja cortar, bem seja alterar, bem seja tirar alguns trechos, essa é a licença Creative Commons. Você pode utilizar todos esses vídeos, músicas, imagens, qualquer coisa que tenha essa licença para colocar no lugar onde você quiser. Qualquer pessoa pode marcar um conteúdo com a licença Creative Commons. Para que isso aconteça, o conteúdo deve ser original, deve ser próprio dessa pessoa. Deve ser um conteúdo único, como por exemplo, eu posso pegar qualquer vídeo do meu canal, ativar a licença Creative Commons para poder autorizar qualquer pessoa a reutilizar os meus conteúdos. Agora, esses vídeos deixam de ter direitos autorais? Não, esses vídeos são meus, eu criei, são inéditos, eu tenho direito sobre cada um deles, mas se eu ativar a licença Creative Commons, eu estou autorizando outra pessoa a reutilizar os meus vídeos. Quando eu estava fazendo a pesquisa do conteúdo para criar esse vídeo daqui para vocês, eu descobri algo chamado vídeos de domínio público. E os vídeos de domínio público são aqueles que perdem os direitos autorais com o tempo. O YouTube nos dá até exemplos sobre esses tipos de vídeos. São obras criadas por órgãos federais do governo dos Estados Unidos que caem em domínio público. Basicamente, esses vídeos são vídeos antigos, porém, eu vi muita utilidade lá nos Estados Unidos. Então, se você encontrar um vídeo que caiu no domínio público, ou seja, que perdeu os direitos autorais com o tempo, você pode se fazer dono desse vídeo e até marcar a licença Creative Commons. Inclusive, o YouTube recomenda você fazer uma análise, fazer uma pesquisa, se você está utilizando conteúdo de lá dos Estados Unidos, até procurar em bibliotecas e em algum centro de informações sobre os direitos autorais para ver se esse conteúdo já pertence a alguém. E caso você prove que esse vídeo caiu em um domínio público, você pode gerar receita com esse vídeo. Se você quiser utilizar conteúdo com direitos autorais, o YouTube recomenda que você procure por fora o dono desse vídeo, dessa música, desse filme, dessa obra, para você também ter a licença de uso de direitos autorais desse conteúdo. Inclusive, ele recomenda que você procure advogados e entre em contato com o proprietário desse conteúdo que você quer utilizar. Muito bem, voltando ao tema, será possível monetizar vídeos Creative Commons? Antes de te dar a resposta, deixa o seu like se você está gostando desse vídeo e se você é novo por aqui, se inscreva no meu canal para não perder nenhuma novidade que eu estou trazendo semanalmente para você. Sim, é possível utilizar vídeos Creative Commons e monetizar. Porém, para tudo existe um porém. Meu pai fala que as coisas fáceis vão embora fáceis, que as difíceis, as que dão trabalho, realmente são as que funcionam. Porém, é muito difícil você monetizar um canal somente com vídeos Creative Commons. E quando eu falo que é difícil monetizar canais, um vídeo somente Creative Commons significa que você baixou o vídeo, subiu lá no seu canal, assim não vai funcionar. A gente já viu no começo desse vídeo que os conteúdos Creative Commons podem ser reutilizados, porém, esses vídeos, esses conteúdos já pertencem a uma pessoa, já tem donos. Então, se já tem dono, existe um direito autoral sobre ele. Você pode reutilizar, pode gerar receita, mas não pode ser dono desse conteúdo tal qual como está lá. Aqui no suporte do Google, eles falam que será possível gerar receitas com conteúdos livres ou Creative Commons, sempre que você tenha direitos de uso comercial sobre esse conteúdo. O que significa isso? Que você tenha licença para poder utilizar esse filme, essa música, esse vídeo, fazendo isso por fora do YouTube, contactando o proprietário desse conteúdo que você quer utilizar. Esses são os direitos de uso comercial. Então, você deve estar se perguntando, ok, como eu devo utilizar de forma correta os vídeos Creative Commons e poder monetizar. Primeiro, para você utilizar vídeos Creative Commons, você deve vir aqui no YouTube. Por exemplo, eu vou pesquisar por paisagens, ok? Aqui em filtro, eu vou colocar Creative Commons. E todos os vídeos que vão aparecer aqui, eu posso reutilizar. Por exemplo, eu vou estar pegando essa primeira daqui só como modelo de exemplo. Vou descer aqui em mostrar mais. E aqui vai aparecer para mim a licença Creative Commons. Reutilização permitida. Então, você já sabe como procurar por vídeos Creative Commons no YouTube. Você vai baixar e subir lá no seu canal? Não, você não pode fazer isso. Você pode baixar o vídeo, realizar algumas alterações em programa de edição, utilizar trechos desse vídeo, modificar o áudio, subir lá no seu conteúdo original. E aí sim, você pode monetizar um vídeo Creative Commons. Ou seja, você não vai monetizar o vídeo completo, mas você pode monetizar trechos, partes, áudio desse conteúdo Creative Commons dentro do seu próprio vídeo, dentro do seu próprio conteúdo. A melhor forma que você pode fazer para criar vídeos que podem ser monetizados no YouTube é criando conteúdo original, único, conteúdo inédito, feito por você. Agora, se você quer criar canais para trabalhar aqui no YouTube, para que sejam fontes de divulgação de algum produto que você tenha, seria excelente você utilizar não somente esse tipo de vídeos Creative Commons, como também canais de entretenimento. Se você quiser saber como trabalhar com esse tipo de canais, o primeiro link da minha descrição vai te dizer o que fazer. Eu espero ter esclarecido as suas dúvidas sobre o tema da monetização de vídeos Creative Commons. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E para você não ficar somente com esse conteúdo, vou estar deixando outros vídeos aqui sobre a monetização que vão te ajudar muito. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!